Por onde ela passa, ela arrasa Ela é de cair a casa Todo mundo olha na cara dura Ela é decidida, cheia de graça Ela dá pra quem quiser O sorriso mais bonito do mundo Ontem mesmo vi o mano dar com a cara no par Achei pra oferecer um pra ela de presente Um carrinho suporte Mas a gata tem suporte Mas a linda inteligente Tira a onda, faz o vai De vez em quando tá no par O mais importante pra ela é invisível aos olhos O mais importante pra ela é invisível aos olhos Sorte de quem ela escolher Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolher Pra adontar seu coração Sorte de quem ela escolher Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolher Pra entregar o seu coração Por onde ela passa, ela arrasa Ela é de cair na casa Todo mundo olha na cara dura Ela é decidida, cheia de graça Ela dá pra quem quiser O sorriso mais bonito do mundo Na praia, no trampo ou na festa Admirar essa mulher Admirar essa mulher o tempo todo é o que nos resta Quando amor se manifesta Ela espanha opinião Fala só o que lhe interessa O mais importante pra ela é invisível aos olhos O mais importante pra ela é invisível aos olhos Sorte de quem ela escolher Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolher Pra entregar o seu coração Sorte de quem ela escolher Pra viver lado a lado na mesma missão Sorte de quem ela escolher Pra entregar o seu coração Por onde ela passa, ela arrasa